Há algum tempo atrás eu reagi a alguns vídeos assustadores E muitos de vocês estavam pedindo esses vídeos de volta Então hoje eu trouxe alguns vídeos assustadores pra gente assistir Na verdade eu vou assistir e vocês vão ficar vendo eu tomando susto, entendeu? Não reparem no áudio porque eu ainda não isolei acusticamente o estúdio, tá? Mas vamos começar aqui no primeiro vídeo assustador pra gente ver se eu tomo susto ou não E aí vai o desafio, hein? O meu desafio é tentar ficar até o final do vídeo sem tomar nenhum susto Tá, esse é o primeiro vídeo, tem uma menina sentada Que isso, mano? O que é isso? Tá chegando ali? Por que você não fecha a porta? Sabia que tinha alguém atrás de você? É, mas susto mesmo eu não tomei, tá? Vocês estão de prova aí que eu não tomei susto nenhum Esse é o segundo, ó O cara tá ali no meio do mato com uma lanterna Eu já estivei assim também E foi no buraco Credo! Olha lá o cara fantasiado aí no buraco Ah, tá na cara que isso aí é uma fantasia, mano Tipo assim, já começou bizarro, né? O que é que o cara tá fazendo indo num buraco durante a noite, mano? Por que ele foi durante o dia? E por que o bicho tá ali, tipo assim, claramente com os negocinhos dele? Não, isso aqui não me deixou assustado nada Tá, tô dentro do desafio ainda Tá, tem esse aí agora Que... Que isso, mano? Ah! Olha a luva do cara A luva que ele usou Credo, que máscara que é essa? Não, 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 não Bizarro, bizarro, bizarro Não quero nem ver esse vídeo de novo Vamos pro próximo Tá, esse aí tá no quarto De boa E parece que ele ouviu algum barulho ali na frente, né? Aí, que que o cara faz? Eu vou levantar e vou na direção do barulho, né? Ao invés de fechar a porta Não Ele vai na direção do barulho Inclusive, mano Eu acho que eu já assisti esse vídeo, tá? Já Já assisti esse vídeo Parece que tem alguém lá dentro, ó Dentro da cortina, tá ligado? Da cortina ali do... Do banheiro dele, ó Do box, tá ligado? Ah, não, lá Mexeram Mexeram no banheiro dele Pegaram sua escova de dente, hein, meu? Pegaram sua escova de... Opa Mexeu Mexeu O que você vai fazer? Ah, agora que você já tá aí Ah, tem pra ver o que tá mexendo Acendeu a luz Tá, acendeu a luz Beleza Acendeu a luz do quarto inteiro Pra que que você assistiu? Acendeu só o banheiro também Ó Ah, mano Típico de filmizinho de suspense, né? Abriu Nada Obviamente, né? Apagou a luz Ó, a luz apagou do nada Só isso? A luz apagar pode ser... Não tá apagando a conta de luz, ó Pode ser um monte de coisa Por que que tem que ser alguma coisa assustadora também? Às vezes só fala Não pagou a conta de luz Atrás da porta também ele não olhou, né? Porque pode muito bem ter uma coisa atrás da porta E ele não tá... Ele vai olhar atrás da porta? Ah 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 Que isso? Vocês viram isso? Eu não assustei, tá? Eu não assustei Eu tô tranquilo Eu não tomei susto nenhum Ó, mano Esse foi bizarro, tá? Esse foi bizarro Vamos pro próximo Tá, esse aí o cara tá... No mar, né? Cadê o barco? Que isso, mano? Cadê o barco? Como é que o cara foi parar aí? Será que ele pulou na água Pra dar uma... Ah Que isso? Olha lá, olha lá Dá pra ver a boca Ah, vai entrar dentro da boca Mas não entendi, não Era uma baleia essa aqui, por acaso? Peraí, vamos ver de novo, ó Ele tá lá Também do mar Beleza Tá até um tubarão Vocês viram que O tubarão não deu um susto nenhum, né? O que deu um susto mesmo foi o que... Que é tamanho de cabeça Olha esse aqui Você tá doido, filho Eu ia tomar mais susto que esse tubarão Do que esse cara aí Enfim, vamos pro próximo Tá, esse aí... Ah, já tá bizarro, né? Não, só de ver se eu entendi da água Você já sai correndo, né? Por que você vai ficar aí? Olha o tamanho do bicho Olha os braços do bicho, mano Ih... Foi nadando Ai... Que isso? Vocês viram o tamanho do bicho Que tá ali embaixo dessa água? Você tá doido? Eu acho que isso aqui é montagem, tá? E... Tipo assim É uma montagem muito bem feita, né? Mas... É uma montagem Tá, esse aí... Tá... A luz tá apagando Ai... Que... Ai... Que isso, mano? Que bizarro Ai... Que susto Ai, que susto Mano... Esse foi bizarro, tá? Olha lá A luz piscando Toda vez que pisco Atualiza E aí o cara fica em um outro lugar Aí, beleza Fechou a porta Do nada Ah... Não, não Não gostei Não gostei Vamos passar pro próximo Tá, esse aí... Credo! Olha lá o cara Na frente da cama Sai correndo Ah, olha... Ai... Ai... Que susto Ai... Ai... Mano... Não assustei, tá, gente? É porque passou um bicho aqui pro lado É por isso que eu tomei esse susto Não vou por causa do vídeo, não, tá? Eu ainda tô vencendo esse desafio Enfim, vamos pro próximo Tá, o cara tá aqui na casa De boa O que que o cara tá aí Nessa casa do lante à noite, mano? Por que que ele não deixou pra ir Durante o dia? Que tem iluminação O cara vai pegar a lanterna E vai durante a noite O que que é isso? É uma casa abandonada No meio da floresta? É isso? Fica botando a lanterna lá dentro Às vezes, mano Tem gente que acaba morando Dentro dessas casas abandonadas Tá ligado? A pessoa tem muito lugar pra morar Mas às vezes a casa é gigante Olha lá Botou a lanterna lá dentro Ah, é isso? Não teve nada? Ah, mano Eu achei que ia acontecer alguma coisa Não, vamos pro próximo Tá, esse outro aí É um buraco na parede Né? Vamos lá Mano Quem que tem uma casa Que tem um buraco na parede Com isso tudo lá atrás Olha isso? Mano Isso aí tá no buraco na sua parede Faz parte da sua casa Que isso? Vocês viram o bicho que apareceu lá no fundo? Tá Dentro da casa dele Tem um buraco na parede Que tá saindo uma gosma amarela Né? O que que seria essa gosma? Não sei Mas aí quando ele olha Tem um labirinto lá dentro E lá no fundo, ó Se você olhar bem, ó Olha lá pro fundo Tá vendo? Olha lá Olha lá o cara lá no fundo Ai, meu filho Chama as autoridades Tem um estranho morando na sua casa Tá ligado? Tem um estranho morando na sua casa Tá, vamos passar pro próximo aqui, ó O cara tá correndo na floresta Eu não sei o que que esse povo Fica correndo na floresta de noite, mano Pra que? Ai! Que isso? Vocês viram? Tava vendo o gato Tava vindo atrás dele Ai! Ai! Corre! Não, olha pra trás de novo Não, olha pra trás de novo Ai! Ai! Porra! Ó, que calor, né, gente? Meu Deus É Eu não tomei susto não, tá? Vamos pro próximo Tá Olha lá O gato, do mesmo jeito, mano Deve ser o mesmo cara Oxi, sumiu Ah, apareceu de novo Apareceu de novo Sumiu de novo Vai ficar brinca Eita Eita Agora quando apareceu Ah, não tomei susto Não tomei susto Dessa vez não tomei susto Vocês tomaram? Eu não tomei susto não, tá? Vamos pro próximo Tá, esse aí é um bueiro Mano, tem um cara morando no bueiro Tem um cara morando no... Eita que não parece um cara não Que isso? É uma aranha? Que bicho estranho Sério Acho que esse foi um dos vídeos Mais bizarro que eu já vi na minha vida Primeiro você fica pensando Porque se você vê um negócio desse Você fala Tem alguém morando no bueiro, né? Mas não Do nada começa a sair um monte de tentáculo Do bueiro E levanta o bueiro Mano, imagina você tá passando de carro E se depara com isso Eu vou te falar Eu boto a ré Eu vou embora É isso que eu faço, entendeu? Enfim, bora pro próximo Tá, esse aí é no fundo do mar Caramba Olha as estátuas gigantes Que tem no fundo do mar, mano Será que isso aí Era de alguma cidade Há muitos anos atrás, tá ligado? Muitos, milhares de anos atrás E aí, sei lá A água sobrepôs a cidade, tá ligado? A água Eu acho que eu brindei demais Os vizinhos não vão gostar Mano, vocês viram o tamanho da estátua Que tava subindo? Olha isso O cara tá mostrando Tem até um cara ali, ó Um mergulhador chegando perto da estátua, tá ligado? Vários peixes Pá Olha lá Um barbudão ali também Uma estátua Do nada, quando o cara olha pra baixo Eu já tô preparado agora Mas olha Olha lá, ó Tá viva Tá viva Olha lá Ou tá viva Ou tá indo pra superfície, né? Às vezes começou a boiar do nada Sei lá Enfim, bem bizarro Bora pro próximo Ó, esse aí o cara Que isso? Que? Olha que bicho bizarro Tá entrando no quarto Mano, fecha essa corda Ah, isso é voltagem Ai Meu Deus, que susto, mano Olha lá É mais de um Vocês viram isso? Mano, deixa eu ver de novo Isso vocês sabem que não é de verdade, tá? Só deixando claro aqui Que obviamente isso não é de verdade Isso aqui é uma animação que eles fazem no computador Mas assusta, né? Nuda, um sustão Olha lá Do nada, mano Aí eu agora já vim Tentar acostumar Sabe o que que tá aparecendo na verdade? Um alienígena É isso que tá aparecendo Ah, tá doido Negócio bizarro Tá, vamos pro próximo Tá, esse aí é um boneco de neve gigante Tem um cara, ele monta Caramba, o cara O boneco mexeu Oh Que isso? Mano Ah O cara que tava montando Na verdade Não é de verdade É como se fosse Outro boneco Que o boneco de neve montou Pra montar o boneco de neve Vocês entenderam? O cara tá montando o boneco de neve Só que na verdade O cara não é de verdade O cara é um boneco Que o boneco de neve Fez Pra fingir que tá fazendo ele Ah, enfim, mano É bizarro, tá? Mas, obviamente Não é de verdade também, né? É um efeito de computação E o próximo é esse aí, ó É uma sereia Nossa, mas eu não sabia Que sereia era assim, não Mano, esse vídeo parece real, hein? Esse é um dos únicos Que parece de verdade Não, mas é montagem também É montagem também Olha isso Ah, não, não Sereia não tá desse jeito Na pedra Não, não, não É de mentir Isso aqui não é de verdade, não É, rapaziada, ó Tudo bem Os vídeos são assustadores Algumas vezes eu posso ter me assustado Um pouquinho Não vou mentir Mas, sinceramente Eles estão muito falsos Hoje em dia, tá? Cada vídeo mais mal feito Do que o outro, mano Tipo assim Tá na cara que esses vídeos Não são de verdade, tá ligado? Até porque se fosse de verdade Sinceramente Provavelmente Não ia ter ninguém gravando Entendeu? Enfim, gente O vídeo foi esse Eu sei que vocês gostam De me ver tomando susto Por isso vocês pediram Que eu trouxesse ele de volta Mas é isso, tá? Deixa o like Se vocês querem encontrar Uma parte 2 E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau